A Prefeitura vai alterar o projeto original do Teatro Municipal para viabilizar a retomada da obra. Parada desde dezembro de 14, as obras do Teatro Municipal podem ser retomadas em breve. A afirmação é do secretário de Cultura, Bernardo Pellegrini. O primeiro passo para a volta da execução dos trabalhos deve ser a alteração do projeto inicial. Segundo o Pellegrini, a ideia é dividir a obra em modos. Com a primeira parte executada, já poderia ocorrer o uso do espaço. O teatro ficou parado há um bom tempo, as obras paralisadas, e agora a administração está buscando uma solução conjunta para a gente conseguir dar um encaminhamento para aquela questão. No momento, o arquiteto que venceu, porque aquilo foi o projeto do Teatro Municipal de Londrina, é resultado de um concurso público de arquitetos e arquitetos do Brasil inteiro. Foi um dos últimos grandes concursos feitos no Brasil para a escolha de um projeto arquitetônico. Então, os ganhadores do projeto estão agora se buscando uma readequação do projeto para que ele possa ser feito como ele foi concebido, de maneira modular. Faz o primeiro módulo, faz o segundo módulo e faz o terceiro módulo. Mas fazendo o primeiro, já urbaniza a área, já ocupa a área com atividades produtivas. Porque a área desocupada, ela é a pede, ela começa a degradar de várias maneiras, com criminalidade, com marginalidade, com insegurança. Então, essas áreas têm que ser iluminadas, têm que ser ocupadas. E Pelegrina ainda afirma que o projeto original se tornou inviável devido aos cortes que o setor de cultura sofreu nos últimos anos. A obra inicial estava orçada em mais de 70 milhões de reais. Era um projeto de, um teatro de 70 milhões, é uma coisa, é uma coisa de altíssimo gabarito, né? Só que enviável, se mostrou, enviável desse, com a ausência de recursos das cilindas, que já estavam contratadas, né? Essas mudanças políticas no país, essas reviravoltas, a gente foi muito prejudicado dessa perspectiva. A expectativa é que o novo projeto seja concluído até janeiro de 2023. Atenção, não é o novo teatro, tá? É o novo projeto. A mudança do projeto vai ser concluída até janeiro de 2023. Aí eles vão tentar viabilizar a verba, pra começar a fazer essas partes dos módulos, pra depois, aí a gente ter um prazo pra conclusão, né? Estamos no campo do discurso ainda. Exato. Bom...